Eu não sou o senhor do tempo, mas eu sei que vai chover Me sinto muito bem quando fico com você Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes Virar em melodia, vou vivendo o dia a dia Na paz, na moral, na humilde, busco só sabedoria Aprendendo todo dia, espelho em você Corro junto com você, vivo junto com você Faço tudo por você, seguindo em frente com fé e atenção Continuo na missão, continuo por você e por mim Porque quando a casa cai, não dá pra fraquejar quem é guerreiro Tá ligado que guerreiro é assim O tempo passa e um dia a gente aprende Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente Eu vi o tempo passar, pouca coisa mudar E tomei um caminho diferente Tenta gente equivocada faz mal uso da palavra Falam, falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer Mas eu tenho um santo forte, é incrível a minha sorte Agradeço todo tempo ter encontrado você O tempo é rei, a vida é uma lição E um dia a gente cresce, conhece a nossa essência E ganha experiência e aprende o que é raiz Então cria consciência Tem gente que reclama da vida o tempo todo Mas a lei da vida é quem dita o fim do jogo Eu vi de perto que neguinho é capaz pro dinheiro Eu conheci o próprio lobo na pele de um cordeiro Infelizmente a gente tem que tá ligado o tempo inteiro Ligado nos pilantra e também nos bagunceiro E a gente se pergunta por que a vida é assim É difícil pra você, é difícil pra mim Eu não sou o senhor do tempo, mas eu sei que vai chover Me sinto muito bem quando fico com você Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes Virarem melodia e vou vivendo dia a dia Na paz, na moral, na alma E busco sua sabedoria Aprendendo todo dia Me espelho em você Como junto com você Vivo junto com você Faço tudo por você